da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o petista Fernando Haddad iniciaram a definição de suas estratégias para o segundo turno das eleições na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Reportagem especial de Nani Cox. Rivais no segundo turno em São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas iniciaram a definição de estratégias para a sequência da disputa junto aos padrinhos políticos. Tarcísio, do Republicanos, passou o dia em Brasília, onde se encontrou com o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Os dois receberam apoio do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, filiado ao PSDB. Nesta terça-feira, o ex-ministro tem um encontro no diretório estadual do Partido Progressistas e deve receber o apoio da sigla na corrida eleitoral. Enquanto isso, Fernando Haddad, do PT, avalia procurar o PSDB pelo apoio de Rodrigo Garcia, atual governador e terceiro colocado na corrida eleitoral. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de uma reunião da campanha do ex-presidente Lula, o candidato do Partido à Presidência da República, em um hotel na Zona Sul da capital paulista. O ex-prefeito, que teve uma votação bem abaixo do que previam a maioria das pesquisas de opinião e fechou o primeiro turno com 35% dos votos válidos contra 42% de Tarcísio, negou que o apoio ao adversário no interior tenha surpreendido a campanha. A gente sempre foi muito forte, eu estava esperando entre 35 e 40 dos votos válidos, que é o recorde do PT em todas as eleições, segunda vez que nós vamos para o segundo turno, e aí temos 28 dias pela frente para as conversas finais e para ir para a disputa. Bom, em meio à disputa nos estados,